E aí pessoal, tudo em Sigma? Atendendo a pedidos, nós vamos hoje fazer um pequeno tutorial sobre a Matrox Monarchy. Muita gente liga com dúvidas, como descobrir o IP, como configurar, como transmitir no Facebook, como manuseá-la. Então nós vamos ver desde como abre a caixa, como você conecta as coisas, como faz o download do sistema e como opera. De uma forma rápida, fácil, simples e definitiva. Eu vou mostrar para vocês todas as conexões, tanto da Monarch HD quanto da HDX que nós estamos trabalhando. Mas basicamente, o que você precisa fazer? Tirou da caixa, coloca na fonte, na força e na rede, o cabinho de rede. A tua rede vai dar um DHCP, um IP para ela e o restante é só seguir os passinhos aqui. Há duas formas aqui, eu vou ensinar a baixar os arquivos, instalar, já aproveitar e fazer o update de firmware. E o próprio software da Matrox encontra o IP e faz todo o processo. Depois, através desse IP, nós entramos no Command Center e comandamos tudo na Matrox. Possibilidades também, você sempre de colocar sua Matrox, recomendo um monitor externo na saída HDMI. Quando ela liga, ela já te mostra qual é o IP que ela está também. O software que você baixa, também existe um programinha que procura a Matrox na sua rede também. Essa aqui é a Monarch HDX que nós estamos trabalhando. Parte frontal aqui, olha, eu tenho esse botãozinho aqui que seleciona se o meu input é SDI ou HDMI. Eu também seleciono isso via Command Center. Aliás, tudo que eu faço pelos botões, eu também faço via Command Center. Mas é óbvio que com o botão é mais simples, você pode configurar, levar sua Matrox para o seu evento e espetar um sinal de vídeo, apertar o recorde ou o encoder e já está trabalhando. Duas USBs, um SD, na hora de configurar você seleciona se vai gravar em SD, se vai gravar em uma das duas USB em HDs externos ou se vai gravar na rede. Parte traseirinha aqui é fonte, rede, RS-232, entrada e saída HDMI, entrada e saída SDI, entrada de áudio analógico, saída de áudio para você monitorar. Simples assim a Matrox HDX. Já a Matrox HD é um pouco mais simples, mas olha só. Aqui o botão de, a luzinha no ledzinho de power. O ledzinho, esse status aqui, quando dá algum problema, acende essa luzinha amarela, você tem que entrar lá no Command Center, no status, ver o que aconteceu, resolver, dar um clear e ele apaga e você continua trabalhando. Botão para começar o stream, botão para começar a gravação, duas USBs para HDs externos, um SD card, você seleciona no menu, se você quer gravar no menu do Command Center, se você quer gravar na USB 1, na USB 2, no SD card ou na rede. É a parte de trás da Matrox HD. Fonte, rede, entrada e saída HDMI, saída de áudio, entrada de áudio analógico, botãozinho de reset, você bota o clipezinho aqui, conta a T3, ela reinicializa nas configurações de fábrica. Olha só, primeira coisa aqui, nós vamos entrar no site da Matrox.com, é importante que você faça aí um registro no software, crie um usuário para que você tenha acesso aos downloads. Mas vem aqui em Matrox Vídeo, eu já tenho o meu usuário registrado, mas você vem aqui em suporte, se você não tiver registro, você pode fazer o registro aqui, se tiver já pode ir direto nos downloads. Eu vou escolher, são modelos diferentes, a Matrox Monarch HDX, que é aquela que eu estou trabalhando neste momento, e nós vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai fazer o download, entrar aqui em downloads, Matrox HDX, Next, escolhe seu sistema operacional, e aqui, tudo o que você precisa, o versão aqui 1.3 de 2016 ainda, mês 9 de 2016, ainda é o mais atual. Vamos lá, vamos baixá-lo, e aqui você precisa do seu login, aqui, você tem que colocar o seu usuário e senha. Feito isso, você pode ter acesso aqui, direto, claro que há outras opções aqui, instruções, um guia, etc. O que interessa mesmo para nós é isso aqui, é o Utils 1.3. Então ele vai fazer aqui no cantinho, o download. Feito o download, nós vamos executar aqui, vamos abrir, deixa eu até mostrar na pasta, aqui ó, esse que tem que ser descompactado, temos aqui esse aplicativo, que, lembrando aí que a minha Matrox, primeira coisa que eu fiz, foi, colocar a Matrox, na minha rede, simplesmente isso, coloquei ela na rede, especialmente se a sua rede, ela vai pegar um IP automaticamente, na maioria das redes aí, ela vai pegar um IP automaticamente, e nós vamos conseguir, nós vamos conseguir esse, localizá-la na rede. Olha só, esse aqui é o utilitário, que vai procurar na rede, onde que está a Matrox. Eu já sei antecipadamente, que a minha Matrox está no 192, 168, 35, 105, mas ela pode estar em qualquer outro lugar da rede. Então, desde que você colocou na rede, ela já achou, na minha rede, eu sei que ela já está aqui, a minha Matrox está atualmente com um IP fixo, mas, quando você tirou da caixa, ela vem com um IP variável, espeta ela na rede, executa isso aqui, que ela vai achar. Você vai selecionar aqui, e vai providenciar o update de firmware. É um processo relativamente rápido, então você vai selecionar aqui, e dar um update. Nós estamos fazendo na prática aqui, vocês viram que o próprio update, ele fez a interferência aqui na minha Matrox, e saibam vocês, eu estou gravando esse vídeo, nesse momento, na própria Matrox aqui. Então, durante o processo aqui, durante o processo de update, ele parou a gravação, para fazer toda a inicialização. Vocês acompanharam? Deixa eu cortar aqui, esse procedimento aqui, vocês acompanharam, ele foi fazendo todos os processos aqui, até o 28, são 28 passos, aí ele reinicializa a Matrox. Quando ele reinicializa a Matrox, para quem tem, como eu aqui, um monitor ligado na saída da Matrox, para cá, ela mostra qual é o IP, sai lá um desenho, uma borboletinha ali, e sai qual é o IP, que ela já está selecionada. Como eu adiantei, eu já sabia antecipadamente o IP, mas, se você não soubesse, se você ligou ela em DHCP, ela vai te mostrar, qual é o IP, quando, quando se restarta, tá? Então, até uma boa ideia, para você, deixar o out da Matrox, ligado no monitor, isso vai facilitar, em muito, aí, vai poupar muito tempo, aí, na sua operação, certo? Bom, uma vez que você sabe, qual é o IP, você, simplesmente, vai, vai, você vai entrar no seu navegador, e, digitar o número IP, que a Matrox, mostrou para você, no meu caso aqui, no meu caso, é aqui, é, 192.168.35.105, 192.168.105, e, aí, colocar uma barra, e, Monarch, apesar de já terem mudado, é, coloque, M maiúsculo, e o restante, em minúsculo, tá? Então, Monarch, um Enter, vai aparecer, aqui, o espaço para autenticação, normalmente, ela vem como, admin, admin, e, aí, você, consegue, entrar, na sua, Matrox, a minha, tá com uma senha, ligeiramente, diferente, fazer login, e pronto, estamos entrando, aqui, no nosso, Command Center, da Matrox, e, ela vai entrar, aqui, ó, esse é o Command Center, Status, Input Settings, Encoder Settings, e Device, tá? Então, aqui, ó, o Status, que é onde ele está, ele fala, o nome, é uma, no caso nosso, aqui, é uma Monarch HDX, tá como, Single Device, só ele, tá ligado, né, você poderia ligar, na tua rede, mais do que uma, é, o vídeo que tá entrando, tá em Full HD, 1920, por 1080, 1080i, no meu caso, entrando via SDI, eu, eu, tô entrando SDI, porque a Matrox HDX, me permite, entrar em SDI, e saírem, do jeito que eu quero aqui, que é sair, em HDMI, Input de áudio, ó, temperatura, ele até dá uma, uma dica aqui, tá, que ela tem um, um ventiladorzinho interno, e, observa esse status aí, se, alguma anomalia interna, acontecer, ele acusa nesse menu, então, tá vendo que o, o ventilador tá normal, Input Settings, eu tenho aqui, é, no meu caso, o tipo de input, SDI, ou HDMI, isso também pode ser, ser selecionado, diretamente, no caso da, no caso da HDX, pode ser selecionado, no botão frontal, aqui, mas também via menu, você consegue, qualidade de áudio, aqui, você pode, até baixar, se você quiser, não precisa necessariamente, gravar em 48, pode gravar em 44, ou até menos, se você precisar, economizar, tá, a fonte do áudio, tá, como digital, é, digital, significa, que o áudio, está vindo, junto com o meu cabo SDI, ou, junto com o cabo HDMI, e, a, a, matrox, também, tem uma conexão, analógica, em P10, que você poderia, entrar, analogamente, o áudio, muita gente, precisa, dessa solução, observe, que ela está, gravando, no momento, que eu estou, fazendo, esse, esse, tutorial, para você, eu estou, gravando, na própria, matrox, tá, então, ela está, por isso, que está, piscando, aqui, o botão, recordem, e aqui, o streaming, já mostro, para vocês, porque eu configurei, essa HDX, para, gravar, em um canal, e, streamar, em outro, eu poderia, streamar, em dois canais, também, se eu quisesse, ou, melhor, aqui, é, gravar em um, e, streamar em outro, encoder settings, veja, que é muito simples, na hora que você, entrou no, command center, você tem acesso, a tudo, olha só, eu estou aqui, gravando, é, o meu, encoder, um, no caso, HDX, eu estou gravando, em 1920, por 1080, tá, ele dá aqui, um target, ele tem aqui, ó, nesse preset, ele tem uma série, de opções, para vocês, já, pré-selecionadas, se você quiser, gravar em 720p, se você, gravar em Full HD, HQ, está tudo, gravadinho aqui, e eu ainda, posso gravar, o meu profile, eu posso, mexer aqui, nas minhas, opções, de quantos frames, etc, e gravar, tá, destination, no destino aqui, eu seleciono, se eu quero gravar, no caso aqui, eu estou gravando, num cartão SD, mas eu poderia gravar, via USB, ou via rede, tá, então, eu seleciono aqui, nesse menu, onde que eu estou gravando, ela é muito interessante, ela tem, tanto a HDX, como a HD, ela tem duas, saídinhas ali, USB, que você pode colocar, um, um, um HDzinho, USB 2.0, suficiente, aí, para gravar, nessa taxa de dados, tá, save file, eu tenho aqui, são opções, aqui está, o nome, com a data e hora, pode só, o nome, o nome com o contador, ele vai colocando lá, o nome, 01010203, indefinidamente, tá, eu prefiro essa opção, aqui, ó, nome com o contador, e, aqui, você coloca, o nome que você quer, ó, vou colocar aqui, matro, tudo junto, não pode deixar espaço, tá, eventualmente, se você estiver fazendo isso em rede, né, domínio, username, password, mas, se estiver trabalhando só, com a matrox, conforme eu estou passando aqui, basta o nome, e aparece o apply aqui, para que você aplique, tá, a mesma coisa, você, quando, pode trabalhar com presets, aqui, conforme quiser, pode alterar, e pode salvar o seu profile, tá, você pode dar um nome no seu profile, tá, salvar o profile, e depois, chamar o profile, para você, vou colocar aqui, matro, tudo junto, não pode deixar espaço, tá, eventualmente, se você estiver fazendo isso em rede, né, domínio, username, mpassword, mas, se estiver trabalhando só com a matrox, conforme eu estou passando aqui, basta o nome, e aparece o apply aqui, para que você aplique, tá, a mesma coisa, você, quando, pode trabalhar com presets, aqui, conforme quiser, pode alterar, e pode salvar o seu profile, tá, você pode dar um nome no seu profile, tá, salvar o profile, e depois, chamar o profile, para você, uma atenção especial, aqui, ao, device, tá, nós, falamos aí no início, você espeta a matrox, você, ela dá a sua rede, se estiver em DHCP, num roteador, ou mesmo uma rede, com IP variável, vai dar um número IP para ela, vai sair, quando ela estiver iniciando, ela vai mostrar esse IP, agora, se você tiver aí, um suporte à rede, ou um conhecimento, um pouquinho, maior de rede, é conveniente, você atribuir, um endereço IP fixo, para ela, do jeito que está aqui, porque em DHCP, você pode ligar, cada dia que você liga, a rede pode dar um número diferente, aí também não tem problema, você fica observando, a inicialização dela, se ela estiver, saindo para um monitor externo, vai te mostrar, que IP ela está naquele momento, aí você entra no Command Center, através daquele IP, do contrário, se você, tem condição de programar um IP fixo, coloque um IP estático, coloque um endereço, subnet, isso aqui, são configurações de rede, que quem cuida da sua rede, vai te falar melhor, mas, aqui eu estou na minha redinha, esse aqui, o meu gateway é esse, e, como DNS, pode colocar esse 8888, aqui, que é da Google, fica, lisa, o seu trabalho, com a Matrox, vai como dica, deixar esse 8888, ok, com o ponto de publicação, para Facebook, ou YouTube, basta preencher, esses dois dados, clicar em stream, e já está streamando, assim como, quando clicou em recording, já está gravando, isso pode ser também, no botão, aqui, creio que dê, para vocês observarem, eu estou, está piscando aqui, o meu HD, o meu cartãozinho, porque ela está em processo, de gravação, e o azulzinho aqui, eu não estou streamando, ao vivo, eu poderia, apertar o botão aqui, e ele aí, obedecer, as, os presets selecionados, o ponto de publicação, selecionado, para, streamar, então, eu poderia estar aqui, ao vivo, para vocês, fazendo, até eu prefiro, na verdade, né, fazer ao vivo, vocês viram que o procedimento, é simples, basta seguir aí, o passo a passo, e mais dicas, vocês podem encontrar, no nosso blog, está lá, explicando, passo a passo, como você, usar a Matrox, para fazer uma transmissão, no YouTube, uma transmissão, no Facebook, a partir, a partir, da, tua página, no Face, muito simples, são alguns comandos, e, o seu evento ao vivo, já está no Facebook, certo? Então, é isso, continue nos acompanhando, e aguarde os próximos, tutoriais, ok? e, e, Obrigado.